A próxima que nós vamos demonstrar agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com o meu ganchinho, eu vou tentar raspar o Kennedy e vou tentar cair na montada. Só que geralmente quando nós caímos na montada, a pessoa que está por baixo vai tentar empurrar. E aí nós vamos sair do warm lock novamente. Então eu vou fazer a minha pegada de novo na gola, pegada na manga, faço a passada. Um, dois, fizemos o quadril. E agora eu levanto o Kennedy, jogo o Kennedy, tiro o meu pé do quadril e tiro o meu gancho do meu quadril na montada. Se o Kennedy aceitar, eu monto. Mas geralmente o cara me empurra, o cara vem empurrando. O cara vem empurrando, o que eu faço? Solta a gola, bota a canela atrás da cabeça do Kennedy, seguro a perna do Kennedy e venho girando. Giro, passo a perna por cima e venho fazendo o warm lock. Xica a perna aqui um pouquinho, por favor. Isso, e aí eu passo o warm lock. Mais uma vez. Cola, manga, um, dois, três, quatro. Ah, montando. Quando eu venho montando, subindo o meu cotovelo, eu vejo o Kennedy que está me empurrando, eu solto. E aí passo a minha canela atrás da cabeça do Kennedy, giro o meu ombro direito, seguro atrás da perna do Kennedy. Giro o Kennedy, passei a perna por cima e aí a gente finalizou o warm lock. Giro o Kennedy, para o pessoal do Brasil continuarem assistindo nossos vídeos no YouTube em português, o que eles têm que fazer? Fala pessoal, é muito simples. É só você ir lá no YouTube, deixar o seu like e se inscrever no nosso canal. Osss! 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 Osss!